Fiat Uno Mili Economi 2012 Vou mostrar mais detalhes dessa oferta aqui para vocês O veículo é extremamente zero Note que não existem detalhes no veículo O veículo é realmente muito novo Muito conservado Veículo com apenas 5 mil quilômetros Ano 2012 Mostrar aqui o porta-malas aqui para vocês Um amplo espaço de porta-mala Está procurando um veículo para trabalho Para não gastar muito combustível Esse é o carro para você Não quer um veículo também para usar para a família Viagens, é um carro muito econômico É um carro novo, com 5 mil quilômetros Entre em contato conosco pelo telefone 19-3243-6665 E acesse nosso site VocêDeCarro.com E tire suas dúvidas com um de nossos consultores Esta é a classificar Negociando veículos E fazendo amigos E aí E aí